Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosa companhia. A palavra que Deus me entregou para você nesse dia certamente vai responder algumas indagações sua. E essa palavra também vai servir de conforto, de consolo, de orientação a você. E eu vou ler essa palavra agora, mas eu te peço por favor, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, clica aí no sininho, escolha receber todas as notificações, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e você vai ser lembrado, notificado aí no seu celular. Tá bom? Compartilhe também essa mensagem com mais pessoas. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 22. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Aqui está mais uma passagem dos Evangelhos, que talvez você já conheça, talvez você já tenha lido acerca desse texto, e talvez até meditado sobre ele. E hoje, eu quero convidar você a observar alguns pontos importantes na leitura dessa palavra. Pontos que talvez esclareçam situações na sua vida. Pontos que talvez tenham muito a ver com aquilo que você está vivendo nos dias atuais. Preste atenção nessa expressão, levaram-lhe um endemoniado. Esse levaram-lhe nos mostra a importância de pessoas que se dispõem a servir de instrumento nas mãos de Deus. Levaram-lhe, alguém levou aquele homem, alguém levou aquela pessoa que era cega e muda, que vivia sofrendo, que vivia nas trevas, que vivia calada sem poder expressar nenhuma das suas emoções. Uma pessoa que levava uma vida completamente limitada, terrível. Uma pessoa que sofria, que padecia desse mal e era oprimida por espíritos malignos. O que seria de pessoas assim se não houvessem os anjos de Deus atuando aqui na terra? Talvez você, que hoje vai compartilhar essa palavra, Talvez você não tenha a menor noção do que Deus pode fazer por meio dessa ação. Eu conheço muitas histórias de pessoas que estavam vivendo um momento terrível em sua vida. Pessoas que estavam ao ponto de tirar a própria vida. Quando, de repente, receberam uma mensagem, receberam uma palavra, receberam às vezes uma música. Então, que bom que você, que está me ouvindo agora, tem essa disposição. Porque Deus conta com você. Talvez você não consiga mudar o mundo todo, é claro. Mas, o que importa é que você mudou o mundo de alguém. Você transformou o mundo de alguém num mundo melhor. Porque Deus usa pessoas que se dispõem. Deus poderia muito bem alcançar este homem que estava endemoniado, cego e mudo, Com os seus anjos do céu. Deus poderia destacar um dos anjos guerreiros e enviá-lo para libertar aquele homem. Claro que Deus podia. Aliás, os anjos ansiavam por isso. A palavra nos diz que eles queriam poder fazer isso. Mas, Deus confiou ao homem. Deus confiou a você, minha irmã. A você, meu irmão. A tarefa de ser instrumento de cura, de libertação, de salvação. Por isso, a importância de pessoas que se dispõem a servir de instrumentos nas mãos de Deus. A palavra nos diz, levaram-lhe os enfermeiros de Jesus. Levaram aquele homem endemoniado, que era cego e mudo. E quando eu observo essa palavra, cego e mudo, Eu não me limito a pensar naqueles que têm uma cegueira, Que não conseguem enxergar as cores, não conseguem enxergar os objetos. Ou aqueles que são mudos e não conseguem liberar uma palavra. Eu não me limito a pensar nessas pessoas. Eu também penso naqueles que são cegos, espiritualmente falando. Pessoas que não conseguem enxergar a glória de Deus. Que não conseguem enxergar beleza na vida. Pessoas que estão cegas, sem perceber a beleza que Deus deixou para que por nós fosse contemplada. É verdade que o nosso mundo, ele tem sido degradado, destruído. É verdade que esse mundo jaz no maligno. É verdade que a violência cresce e o amor vai se esfriando. Tudo isso é verdade e é bíblico. Mas é verdade também, que vez ou outra, o Senhor faz nascer o seu sol, brilhar, raiar sobre nós. Vez ou outra, o Senhor encontra um meio de colocar no nosso caminho uma flor, que não apenas tem perfume, mas tem beleza. Muitas vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, que talvez os cegos, realmente de visão, não conseguirão ver essas pessoas. Mas conseguirão ser afetados pelo espírito dessas pessoas. Por essas almas bondosas, que às vezes estendem a mão, seja para atravessar a rua, seja para oferecer um amparo, seja para oferecer uma ajuda, seja para oferecer um ombro àquele que precisa descansar e chorar. Ah, ainda há belezas a serem contempladas nessa vida. Há muitas pessoas que andam enfrentando a cegueira e a mudeza espiritual e intelectual. São pessoas que às vezes se mantêm diferentes aos aflitos e necessitados. Às vezes na própria família. Quantas vezes a família clama por socorro, por ajuda, e nós, cegos e mudos, às vezes não fazemos nada. O Senhor nos convida para que nós possamos abrir os olhos, abrir a boca. O Senhor nos convida para que sejamos instrumentos da sua bênção. Aquele homem era cego e mudo e não era à toa. Era uma cegueira e uma mudez, que era influenciada por ataques malignos, porque aquele homem estava endemoniado. E aqui eu percebo o tamanho da fúria do inimigo para com os filhos e filhas de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que ouve essa mensagem agora, eu te peço, por favor, não subestime a astúcia do diabo. É verdade que nós não devemos atribuir a ele superpoderes, não devemos supervalorizá-lo, imaginando que ele é todo poderoso, porque ele não é. O todo poderoso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Isso é verdade, sim. Mas nós também não devemos cometer o grave erro de subestimá-lo. Há pessoas brincando com fogo. Há pessoas descuidadas que estão deixando, talvez, a sua casa, a sua família, a sua vida completamente desprotegida. Eu quero convidar você hoje a abrir os seus olhos e abrir a sua boca contra toda e qualquer afronta de Satanás. Você que talvez tenha sido oprimido, oprimida, você que tenha sido castigado, castigada pela fúria de Satanás que quer destruir a Deus, mas como não consegue, não é concebível tal coisa, Ele vai tentar de tudo para atingir os filhos e filhas de Deus. Esse bem precioso que Deus tem. E Ele é covarde. Ele é astuto. Então, não devemos ignorar os seus ardis, como Paulo nos previniu. Meu irmão, não deixe de orar e vigiar. Minha irmã, cuidado com aquilo que você fala. Preste atenção em cada palavra que sai da sua boca porque você dará conta de cada uma delas. Assim está escrito no Evangelho. Se for para falar qualquer coisa, pense, reflita e verifique que se aquilo que você vai dizer não vai oferecer a Satanás legalidade para que ele venha atuar na sua vida, na sua casa, na sua família. E se você quer um conselho, profetize bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não perca a oportunidade de liberar palavras de vida, palavras de vitória, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E aqui eu reforço esse conselho para você, minha irmãzinha. Você, meu irmãozinho, o Senhor está aqui me mostrando pessoas que são pessoas simples, humildes. E às vezes, para se parecerem cada vez mais simples e humildes, elas às vezes aceitam palavras negativas sobre elas mesmas. ela mesma às vezes diz eu sou uma tonta mesmo. Ah, eu sou um atrapalhado mesmo. E eu não consigo fazer nada certo. E eu não consigo ser nada nessa vida. Ei, nunca mais, repito, nunca mais, repita essas palavras. Sempre que você se referir a você ou a sua família, aos seus entes queridos, libere palavras positivas, dizendo, sim, eu consigo, eu posso. Em Cristo Jesus eu vou vencer. Com a ajuda de Deus eu vou conseguir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga coisas positivas a seu respeito. Não ofereça ao diabo oportunidade para ele agir na sua vida usando a sua boca, as suas palavras. E agora, eu quero oferecer a você uma oração. Mas antes dessa oração, eu preciso mais uma vez pedir a sua ajuda. Por favor, inscreva-se nesse meu canal que é o Ney Santos. Palavra de hoje retrô. No final do vídeo aqui vai estar o link para você se inscrever naquele canal. Lá tem vídeos diários também trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Tá bom? Por favor, se inscreva. Eu te peço, não esqueça de dar o seu gostei, de deixar um comentário. Pode pedir oração aqui nos comentários, e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda. Tá bom, meu irmão? Minha irmã? E eu estou orando para que Deus recompense cada minuto que você gastar enviando essa palavra para mais pessoas. Que o Senhor te recompense. E agora, eu quero orar por você. Sim, eu quero orar para que você veja coisas extraordinárias na sua vida. A palavra que nós lemos hoje fala de um homem que vivia surdo e mudo, endemoniado, mas Jesus Cristo libertou aquele homem. Jesus Cristo deu nova vida àquele homem. Diz a palavra que Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez a luta, a crise, a dificuldade, o deserto pelo qual você está passando seja como aquele problema daquele homem. Aquele homem estava passando algo que era terrível, mas por meio daquela luta, daquela adversidade, Deus foi glorificado na cura daquele homem. Talvez você tenha passado por esse momento de luta, de dor, de sofrimento, de angústia, mas para que Deus seja glorificado na cura, na libertação, na vitória que ele já te deu. Tome posse dessa vitória e vamos orar, vamos apresentar diante de Deus o nosso coração e a nossa oração. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti, eu apresento agora a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Há pessoas que estão sofrendo com dores, dores que tiram a paz, tiram toda a tranquilidade. Senhor, Senhor, visita essas pessoas agora. Coloca as Tuas mãos ali, Senhor. Arranca essa enfermidade, essa dor e glorifica o Teu nome curando essa pessoa. Da mesma forma que Jesus foi glorificado curando aquele homem cego e mudo, que o Senhor seja glorificado nessa cura agora. Que os médicos fiquem assustados ao ver o diagnóstico e perceber que o câncer não está mais lá, que a doença não está mais lá, perceber que a pessoa foi curada milagrosamente. Ah, Senhor, eu Te peço, restaura essa família que tem sofrido, essa família que está se despedaçando cada vez mais, esse casamento que não sabe mais encontrar acordo. Não há mais diálogo, não há nenhum carinho, nenhum afeto, apenas discórdias, discussões, contendas. Estenda a Tua mão, Senhor, cura essas feridas. Ajuda no processo de arrependimento, de perdão, de conserto, de restauração. Traga reconciliação, Senhor. E glorifica o Teu nome operando uma restauração nessa família. Visita os aflitos, os angustiados, pessoas que estão vivendo uma vida solitária, pessoas que se sentem completamente desamparadas, esquecidas. Visita essas pessoas, abrace-as, Espírito Santo, conforte. Conforte essa pessoa que está distante dos seus entes queridos. Conforte essa pessoa que está tão distante da Sua Pátria. Conforte-a. Dê sustentação, seja amparo para cada uma delas. Ajuda, meu Deus. Ajuda cada uma dessas pessoas. Abra portas aos que estão desempregados, precisando urgentemente de um recurso. envia recursos para esses que estão, ó Deus, endividados, precisando saldar uma dívida urgente. Que o Senhor abra portas. Que o Senhor traga uma melhora para esse estabelecimento, que tenha mais clientes. Que essa empresa consiga voltar a funcionar no azul. Senhor, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos e irmãs e glorifico o Teu nome, operando milagres na vida deles. Assim eu oro, assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui. Inscreva-se também nesse canal Ney Santos, Palavra de Hoje Retro. Clica aqui, assista o vídeo e se inscreva nesse canal, tá bom? Diariamente tem novos vídeos para você. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.